Me lembro muito dos momentos mais inusitados nos tempos do pânico, nas matérias e gravações. A segunda aconteceu com o Vesgo, que tomou porrada do Vitor Fasano em 2004 e do Netinho de Paula. Eu nunca tomei porrada de algum artista, não. Um dos momentos mais inusitados que eu mais aconteceu, na gravação da matéria da Cleo Pires, que ela posou numa recentemente, na revista Playboy, em 2010. A minha irmã Carla relembra, né? O que... Sabe quem é o Amin Kader? Sei quem é o Amin Kader, óbvio, sei. Convido o Amin Kader pra vir aqui pra participar do Ticaracatica. O que mais aconteceu, um dos momentos mais inusitados que aconteceu, eu e Amin, que eu já passei nos momentos mais pirocantes da vida, que eu soltei um peido na cara, eu peidei na cara do Amin sem querer. Sem querer, não. Amin Kader, sem querer? Não, momentos pirocantes significa mais inusitados. Momento pirocante, é. Isso, momentos mais inusitados, mas... Eu peidei na cara do Amin sem querer. Eu peidei na cara do Amin sem querer na hora que ele... E ele falou o que pra você? Nossa. Não, na hora... Não, porque eu peidei na cara do Amin sem querer, na hora que o Amin estava assinando o autógrafo, nas costas do meu terno, na parte do terno... Eu lembro disso, eu lembro. Cara, eu passei mó vergonha. Você mandou um torpedo bonito. Isso, pirocante significa vergonhoso. Entendi. Ah, como é que é? Um dos momentos mais pirocantes, você é vergonhoso. Pirocante é vergonhoso. E quem usa cueca amarela é o quê? É a fraqueza. Fraqueza aonde? Fraqueza a nada, olha só a confusa. Fraqueza aonde? Confusa, você não sabe de nada. Fraqueza verde e amarela. Isso. É porque é a seleção brasileira, a Copa do Mundo, nós estamos... É a fraqueza do anel ou confusa? Fraqueza do anel. Fraqueza do anel. Entendi. O anel do Charles é fraco, então. Do meu anel, do meu anel. Do seu anel, entendi. Não pode...